Olá, boa noite. O Presidente da República, Felipe Nunes, dirigiu pela primeira vez as cerimónias centrais do Dia dos Heróis Moçambicanos. O chefe de Estado dedicou o 3 de fevereiro às vítimas da tragédia de Chitimap e das cheias que festigam as regiões centro e norte do país. Felipe Nunes diz ainda que está aberto ao diálogo com Afonso de Acama. A mesma chuva que se fez sentir nas primeiras horas desta terça-feira na capital do país não impediram que diversas personalidades, dirigentes, líderes políticos, empresários e artistas se fizessem à praça para homenagear os heróis nacionais. Foi também notória a presença em peso na Praça dos Heróis de Embaixadores, dos filhos do primeiro presidente da Frilhmo, Eduardo Mondilhan, e dos filhos do primeiro presidente da República, Samora Machel. Por volta das 8 horas e 40 minutos, o antigo presidente da República, Armando Guibuza, chegou à Praça dos Heróis Moçambicanos, acompanhado da antiga primeira-dama Maria da Luz Guibuza. O presidente da República, Felipe Nunes, chegou à Praça dos Heróis por volta das 9 horas, acompanhado pela primeira-dama. Felipe Nunes, depois de entrar na cripta, deixou flores para alguns dos heróis nacionais e seguiram os demais presentes nesta cerimônia. Em homenagem a estes heróis, uns não estão conosco, outros ainda existem, e ainda mais novas gerações, vocês também fazem parte. Usarmos estes momentos para podermos reconhecer e solidarizarmos com os nossos irmãos, que neste mesmo momento não têm abrigo por causa das chuvas, neste mesmo momento estão a chorar as percas das vidas, a estima. E não só, há mais outros atos, alguns deles até pensamos que são a nível pequeno, mas a perca da vida do homem nunca é pequena. O que queríamos dedicar este momento da reflexão, este momento em que recebemos o legado daqueles que libertaram o país, para podermos dizer que estamos com eles. Felipe Nunes frisou o diálogo como pilar para a resolução dos problemas e conflitos. Eu estou pronto, mesmo agora, soubeira, ainda estive muito concentrado, uma oportunidade que tínhamos para podermos estar com os outros países, por exemplo, a Desabeba agora, na Simeira, mas porque estou concentrado, porque o povo tem que ter certeza que nós vamos viver em paz. Agora mesmo, se houver, se houver, já dei sinal da prontidão para podermos falar. Só falando que vamos nos entender. Portanto, a clareza e na minha intervenção durante a inauguração ou a tomada de posse, eu fui muito claro que estou pela inclusão, inclusão que significa dar oportunidade a todos os moçambicanos. Refira-se que nesta data, 3 de fevereiro de 2015, celebra-se 46 anos após o assassinato do primeiro presidente da FRILIMO, Eduardo Chivão Mondián, arquiteto da Unidade Nacional. Enquanto o Filipe Nunes dirigia as cerimônias em traje, em Maputo, em Cabo Delgado, Afonso Lhacama afirmava que vai incluir a província nas regiões autônomas. O líder da Arnamo diz ainda que desta vez não vai ceder. Afonso Lhacama iniciou esta segunda-feira uma visita de trabalho a Cabo Delgado, para onde entrou pelo distrito de Chiúre, tendo sido recebido por membros e simpatizantes da Renamo. Dirigindo-se aos presentes, o líder da Aperdiz falou da decisão de criar regiões autônomas, tendo referido que, apesar de não ter vencido nas eleições em Cabo Delgado, o seu partido é o que goza de maior simpatia da população e que os resultados dos escrutínios do ano passado, neste ponto do país, não foram justos. O Nunes diz que é Maconde e ele ganhou em Cabo Delgado. Está bem. Nós também não iremos aceitar que Cabo Delgado fique de qualquer maneira isolado. Então, não, 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 não. Chúre também na ueda frarimu. Aqui perto, aqui, moutipoes na ueda frarimu. Amquabe na ueda frarimu. Namuno na ueda frarimu. Balama na ueda frarimu. Macomia metade renamo frarimu. Mweda metade, mkadi meia dúzia. Mousimbo é da praia. Então, vamos ouvir. Mousimbo é da praia, 100%. Renamo, Palma, renamo, mkufi, renamo, mesmo pemba. Vamos dividir um bocadinho. Por isso, em termos de peso, Cabo Delgado tem que estar nas mãos da renamo. Não podemos deixar de praia. Depois de Chúre, a força de acama escalou Mousimbo é da praia, onde garantiu aos membros e simpatizantes que, depois de quatro eleições, desta vez não aceitará que Moçambique continue a ser dirigido pela frarimu. É um momento para vocês, o povo de Moçambique, sobretudo aqui em Mousimbo é da praia, sofreram muito. É melhor que a cama diga que a partir de hoje em Moçambique vamos viver assim, 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 assim. Segundo o líder da renamo, esta visita visa dar a conhecer aos membros e simpatizantes do partido o plano de criação das regiões autónomas onde pretende governar. Em Cabo Delgado, Jacama vai escalar, depois de Mousimbo é da praia, os distritos de Palma, Montepoês e Balama. O ex-presidente da República, Armando Ghebusa, diz que os discursos de Afonso Ghebusa são desastrosos e destrutivos. Armando Ghebusa diz ainda que a sua saída de poder mostra estabilidade e é um sinal positivo de transição política. Acompanhado pela esposa, Armando Ghebusa foi uma das principais personalidades nas comemorações do Dia dos Heróis Moçambicanos. Falando à imprensa, o ex-chefe de Estado lembrou o papel dos heróis e a transição de poder para Felipe Inússi. Isto mostra que Moçambique está a avançar, que Moçambique está estável e que Moçambique está efetivamente uno e indivisível. O facto de termos uma transição como aquela que nós temos mostra que Moçambique é um país, é um Estado. As memórias, obviamente, são muito fortes porque isto mostra que aqueles que avançaram antes de nós produziram alguma coisa que se está a materializar neste Moçambique que nós temos agora. Obviamente que é um grande desafio e o desafio é que os que avançaram primeiro avançavam certos de que nós continuaremos unidos, coesos e que nós continuaremos a trabalhar para a felicidade do povo moçambicano. Sobre os discursos de Afonso Lhacama, Armando Ghebusa diz que são desastrosos e destrutivos. São desastrosos, são desastrosos, porque enquanto todo o povo fala em construção, enquanto todo o povo procura ajudar a resolver os problemas daqueles que estão a sofrer pelas calamidades, etc., ele persiste num discurso destrutivo. Ele não quer, de facto, dar a sua contribuição para que este nosso país viva em paz. O ex-chefe da bancada do MDM na Assembleia da República, Lutero Simango, diz que a sociedade moçambicana precisa de se reencontrar com a sua história e sugere que haja tolerância política. Eu penso que a sociedade moçambicana precisa de se reencontrar com a sua história. Os moçambicanos precisam de ter uma reconciliação nacional efetiva. E nós precisamos, de fato, de uma convivência e uma concórdia nacional. E isso passa necessariamente na existência de intolerância política. E temos que ter apenas consciência que Moçambique é uma pertença coletiva. Não é uma pertença exclusiva de um dignidade do grupo ou de indivíduos. Mas, infelizmente, como é sabido, ainda vivemos num ambiente da intolerância política. Vivemos num ambiente em que não há ordem constitucional. Vivemos num ambiente em que as pessoas não têm a confiança no sistema democrático no país. A presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo, diz que Moçambique precisa de união. Já o primeiro-ministro, Agostinho do Rosário, diz que nenhum moçambicano tem o direito de ameaçar os outros. Moçambicanos, o que nós gostaríamos de dizer é que vamos trabalhar juntos, unidos. Que é importante que trabalhemos unidos porque Moçambique precisa de nós juntos. E dizer que a melhor forma de honrar este dia, a melhor forma de honrar os nossos heróis, são de facto trabalhando juntos, são de facto engrandecendo este país, fazendo aquilo que os heróis, portanto, perderam a vida, construindo ou trabalhando para que aparecesse no nosso país. Então vamos trabalhar juntos. De facto, recordar os feitos heróicos de nossos heróis, significa de facto podermos apelar para que nenhum moçambicano ameace outros moçambicanos. Para apelar para que a unidade nacional, a unidade deste nosso belo Moçambique, seja de facto um facto. E que não haja uma situação em que um moçambicano acorde no dia seguinte e que peça um passaporte e um visto para ir para outro lugar de Moçambique. Não queremos que isso se aconteça. Combatentes da luta de libertação nacional defendem que os moçambicanos devem resgatar os ensinamentos deixados por Eduardo Mungana como forma de garantir a manutenção da paz e unidade nacional. Para podermos recordar bem esta data, que são 46 anos da morte de Moçambique, é preciso que sigamos aquilo que o Moçambique nos ensinou. Unidade e muito trabalho. Portanto, esta foi a força principal que o Moçambique nos ensinou. Unidade, todos nós, um país, uma nação, um só povo. Por isso, para mim, 13 de fevereiro, lembrando de Mungana, dizer que desceu o cimento. É o fruto, nós estamos vendo, que o povo moçambicano está unido de Roma, Maputo. Por isso, o povo moçambicano continua assim, aquilo que eu disse de Eduardo Mungana. Duas palavras, uma, agradecer a oportunidade e saudar o povo moçambicano por ocasião do 3 de fevereiro e manifestar a nossa solidariedade com as vítimas das cheias deste ano, que era aqui na cidade de Maputo, Matola e com particular destaque na província da Zambésia e Nampula. Naturalmente, dizer que o 3 de fevereiro é uma marca do povo moçambicano, uma marca da sua história, que prova a erosidade e determinação de um povo para alcançar um propósito, como foi a conquista da independência. Bom, os sonhos são sempre muito grandes em relação àquilo que acontece na realidade. Mas é, eu acho que é com os seus problemas, mas é este. É o país que nós sonhámos e que temos que construir. Alguns membros do governo defendem a necessidade de se continuar a trabalhar no sentido de promover cada vez mais o desenvolvimento e garantir o bem-estar de todos. Os desafios são muitos. Acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é transmitir os valores para os mais jovens, que muitos deles não sabem quem foi o arquiteto da Unidade Nacional. E temos também que trabalhar no sentido em que a Unidade Nacional não entra em perigo, como pode entrar por causa de algumas pessoas que não sabem interpretar o que é a Unidade Nacional. São muitos desafios. O mais importante é enaltecer o papel que essas figuras tiveram para a construção da nossa nação e perpetuar esses conhecimentos para que se consolide a Unidade Nacional no nosso país. Diplomatas acreditados no país dizem que Moçambique deve-se inserir no dia 3, ou melhor, deve-se inspirar no dia 3 de fevereiro para atingir os seus objetivos. Esta é uma data importante de comemorar os heróis moçambicanos pela independência. Nós consideramos uma data aqui em Moçambique sempre realizada para comemorar tanto os contributos feitos pelos heróis moçambicanos. E o povo junez, desde há muito tempo, mantém uma amizade tradicional com o povo moçambicano. Esperamos que Moçambique continue a manter a estabilidade, conseguir progresso e também melhorar cada vez mais a vida para o povo, pois para o seu povo. Foi seguramente uma data fundamental para a independência, na forma como ela ocorreu. Eu acho que o processo de independência das antigas colônias portuguesas era inevitável, era um processo inevitável. Era aquilo que era o contexto internacional da altura, era o último império colonial que persistia. Portanto, seria inevitável acabar. O 25 de abril efetivamente acelerou-o e foi absolutamente determinante para que houvesse os acordos de Lusaka e que houvesse depois, então, a independência a 25 de junho de 75, da forma como ocorreu. Sim, bom dia. É um prazer participar, especialmente neste dia, e com os laços especiais entre Estados Unidos e Eduardo Manolani. Mas acho que também, como disse, é um momento de refletir e pensar nos sacrifícios que muitas pessoas fizeram pela liberdade, pela democracia e pela inclusão social e justiça. E acho que é um momento também para todos nós refletirmos sobre os nossos esforços e o que nós estamos a fazer para recordar todos os sacrifícios e para lutar pela inclusão, justiça e paz. O bispo emérito da Igreja Anglicana, D. Nunes Singulano, disse que 3 de fevereiro é um dia de reflexão e esperança e apela aos jovens para que se entreguem à causa da nação, como Eduardo Manolani o fez. Já o académico Brasão Mazula, disse que 3 de fevereiro é uma data de apelo à unidade nacional. É uma reflexão de muita esperança porque, na verdade, olhando para o nosso calendário, notamos que há muitas datas no decurso do ano que estão preenchidas por um ou outro herói. E então, o dia de Eduardo Mangani, o Mangani não está sozinho. Graças a Deus, inspirou outras gerações, porque todos os outros heróis estão depois dele, o que significa que a sua semente de nacionalismo, de patriotismo, de entrega à causa da nação foi abraçada por um bom número de pessoas. É por isso que temos estes outros heróis. Então, o que nós podemos fazer é apelar para que mais jovens se entregue a toda a causa da nação. É uma data importante, é uma data de vitória do país, é uma data de celebração dos nossos heróis, é uma data de apelo à unidade do país, é uma data de apelo também para concentrarmos todos no desenvolvimento deste país. E apelo mais uma vez a todos para que nos unamos cada vez mais. Eduardo Mangani Jr., filho de Eduardo Mangani, diz-se que apesar dos desafios que Moçambique enfrenta atualmente, este é o país com que o seu pai sonhava. Já o filho de Sebastião Marcos Mabote diz orgulhar-se por ter um pai herói. Outros familiares de combatentes que apareceram na luta de libertação nacional deixaram ficar os seus depoimentos. Naturalmente, nós como família, sentimos-nos hoje, a hora que o evento aconteceu, do assassinato do meu pai, em um momento muito triste. Mas, por outro lado, sentimos-nos muito orgulhosos de sermos moçambicanos. Este é o país que Eduardo Mangani sonhou e lutou por ele? Eu faço isso, portanto, é moçambicano, sim. Nós estamos aqui na nossa República de Moçambique. Dizer que ele sonhou, sim, a resposta é sim, absolutamente. Porque temos que também tomar em consideração que cada momento, cada era com a passagem de tempo, contém os seus desafios e a necessidade de nós sabermos acompanhar essas mudanças. Este momento tem sido muito importante, desde que os heróis se entregaram para a luta de libertação nacional. Mas, acima de tudo, para os tempos em que nós vivemos, significa sabermos valorizar aquilo que foi o esforço que muitos jovens, na altura, chamados de 25 de setembro, fizeram. E outros jovens que não sejam da geração 25 de setembro, mas que estejam, neste preciso momento, nem mesmo anônimos, a fazerem a sua parte para os desafios atuais de Moçambique. Eu venho visitar meu filho. Chama-se, meu filho chama-se Belmiro Obadés Muianga. Ele, então, desapareceu, foi no combate. Às tantas, eu ouvi que está na Tanzânia, nós não podíamos falar nada, até andava com pide nas costas, andava, está dormindo e tem pide na parede. E era só calado. E, assim, ele foi tombar lá. A STV entrevistou crianças filiadas da Associação Continuadores de Moçambique. A pergunta foi qual é o significado do dia 3 de fevereiro. Elas confundiram-se e o único herói que conhecem é Samora Mosez Machel. O ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão, disse que a história do país tem de voltar para o currículo escolar. Nas festividades do dia 3 de fevereiro, na Praça dos Heróis Moçambicanos, em Maputo, a STV testou os conhecimentos dos mais novos e a surpresa não tardou. O que é que celebramos hoje? Celebramos o Dia da Independência. Desculpa, o Dia dos Heróis Moçambicanos, um dia muito celebrante. O que é que aconteceu nesta data? Nesta data, é um dia que os nossos heróis moçambicanos... O que aconteceu nesta data? Não sei. Sabe o que aconteceu nesta data? Não. Não. Hoje celebramos o Dia dos Heróis. Conhece algum herói nacional? Sim. Quem? Samora Mosez Machel. O que mais? Não sei. A menina? Conhece... Sabe que dia é hoje? Sim. Que dia é hoje? O que é que celebramos o dia de hoje? O dia dos Heróis. Samora Mosez Machel. O Ministro de Educação e Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão, diz que é preciso reforçar a história do país no currículo escolar. É tudo decorrente de um conjunto de dinâmicas na sociedade. Hoje temos um grande conjunto de eventos e, obviamente, aquilo que é a parte histórica, Ela, de alguma forma, vai sendo passada para o lado, convenhamos que usando uma expressão mais popular. Mas é necessário voltar a insistir que todo este aspecto de cidadania, a historicidade do nosso país, tem que voltar para o currículo escolar. O dia 3 de fevereiro foi convencionado, Dia dos Heróis Moçambicanos, em reconhecimento ao primeiro presidente da Frelimo, Eduardo Monjan, que morreu naquela data.